A Comissão da Pessoa com Deficiência debateu nesta quinta-feira a importância dos mediadores e cuidadores para alunos com deficiência. Durante a reunião, um problema foi citado pela maioria dos participantes. O número insuficiente desses profissionais de apoio nas escolas públicas e particulares. Participaram do encontro deputados, membros da comissão, representantes do Estado, municípios, defensoria pública e instituições de ensino. A secretária municipal da pessoa com deficiência, Helena Werneck, mãe de uma filha com síndrome de Dow, destacou que é preciso dar apoio não apenas aos alunos deficientes, mas para os familiares. Segundo ela, a secretaria pôs em prática um projeto piloto em escolas públicas que está desenvolvendo esse trabalho e que vem dando resultados positivos. A gente está com um grupo fazendo esse trabalho, minha piloto, em cinco escolas, se eu não me engano, e a gente vai direto para as escolas, faz reuniões com esses pais, com os profissionais, para entender, ver essa demanda dessa necessidade. Está sendo muito bacana, eu acho que está sendo bom, a educação também está dando um retorno dessa troca com os pais. O nosso foco é as famílias, eu sou mãe também de uma pessoa com deficiência, a gente sabe dessa necessidade lá da ponta, então a gente sabe da importância de estar com esse contato com os pais, porque é dali que vem a demanda. Então hoje a secretaria está sim fazendo esse piloto, se Deus quiser a gente pode aumentar isso e multiplicar. De acordo com a defensora pública Marina Lopes, o estado do Rio tem 10.320 crianças e jovens com deficiência, porém, segundo ela, as escolas estaduais só dispõem de 740 cuidadores. Marina disse que a defensoria vem fazendo um trabalho em vários municípios para verificar a necessidade das famílias que necessitam da figura do mediador na escola. A defensoria pública constatou um aumento significativo do número de famílias que buscava uma instituição para que fosse disponibilizado profissionais de apoio escolar conhecidos como mediadores para as crianças e adolescentes com deficiência. Em vários municípios também a gente encontra esse problema e em alguns casos a gente já tem alguns municípios que já tem ações civis públicas e muitos outros são ações individuais e alguns a gente tem conseguido grandes avanços em atos, em reuniões, em algumas medidas junto com os municípios. O superintendente da Secretaria Estadual de Educação, Daniel Bovi, disse que o estado vem tentando aumentar o número de cuidadores nas escolas públicas, mas devido ao regime de recuperação fiscal, ainda não é possível fazer um concurso para a contratação de novos profissionais. Ele defendeu que é preciso ter cada vez mais políticas públicas no âmbito federal. Hoje é necessário, eu acho que não só fundamental, mas é quase que vital o apoio do governo federal. Hoje a educação, eu posso lhe dizer que ela possui sim uma necessidade de investimento muito grande e muitas das vezes o planejamento não suporta a demanda crescente. Nós temos demandas muito dinâmicas, então durante o ano nós temos evoluções de matrículas que muitas das vezes surpreendem e isso impacta diretamente na oferta de recursos e oferta de serviços da própria Secretaria. O deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, destacou que a mediação escolar é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento de crianças e adolescentes e um direito assegurado por uma lei federal. Ele disse que é preciso urgente um plano de ação que atenda a população imediatamente. A grande questão hoje é fazer um mapeamento claro e é isso que a gente quer fazer aqui, é ter um diagnóstico efetivo e a minha proposta é uma proposta de diálogo, é entender o que está acontecendo, qual é o cenário atual e de fato colocar hoje o Poder Executivo numa relação de transparência. e pensar o seguinte, mediadores são todos aqueles que de alguma maneira contribuem para essa formação, os atesos, os próprios professores, os estagiários, então a gente quer entender com o Poder Executivo Municipal e Estadual qual é o plano de ação efetivo de inclusão, por exemplo, desses mediadores agora em 2024. Legenda Adriana Zanotto